Salve galera, eu sou o Hugo Stewart e nesse vídeo você vai conhecer o super lançamento da Sérgio Rosar, o Noisley Hot. Antes de falar um pouquinho desse cara, eu vou pedir para a galera que não for inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo e abrita o sininho para receber as notificações do canal aqui da gente. Falando um pouquinho do captador, o Noisley Hot é construído em um Niko 5 e ele usa o sistema de bobina sobreposta. O que isso quer dizer gente? Ele é um captador single coil sem RAM. O que isso quer dizer gente? Outra coisa legal de destacar é que você vai encontrar esses captadores nas seguintes cores. Branco, white vintage e o creme e preto. Então galera, agora vocês vão ouvir um pouquinho do som desse cara. Tchau. 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 Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do review, mais uma vez, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, obrigado mesmo aí gente, abração, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri